E aí, Mauri, tá gostando, Mauri? Aqui o atacadão é massa, né? Já tá enchendo o carro. Enchendo não, né? Enchendo não, né? Quem enche é varão. Estamos no atacadão, gente. Hoje ele pega no atacado dos presentes. Olha que riqueza, gente. Vem mesmo. A Bequinha tá ali comprando material pros origamis dela, né, Beca? A gente tá fazendo aqui. Vamos embora. Vamos fazendo as compras. Tô aqui agora na parte de cozinha. Vamos ver aqui, Beca? Assadeira, gente. Eu tô precisando de assadeira, né, Beca? E a gente vai comprar, gente, aqui. Eu tô precisando vender uma cuscoizeira digna. Minha cuscoizeira tá se acabando, ó. E todo nordestino que se presta, compram o quê, Bequinha? Uma cuscoizeira, né? Uma cuscoizeira. As assadeiras aqui, é rochedo. Gosto muito da rochedo, viu, gente? Porque é rochedo. É rochedo, né, Beca? Multiflom aqui, 31. Olha pra aqui, gente. É muita coisa, gente. Vocês tão vendo. Olha pra aqui, ó. Luvinha tá de 15 reais aqui, Bequinha. Quem quiser, então. 15,90, é de 12. Olha. Ai, gente, coisa linda. Olha, Beca, vai botar no guarda-roupa, Beca, organizando. Que interessante, gente. Olha, sapateira, organizador. 30 reais, gente. 25. É muito bom. Rapaz, que coisa maravilhosa. Maragnífica. Será que a gente monta pra passar... É, Beca, vai botar dentro do guarda-roupa, ou pendurar no quintal, alguma coisa. Olha, uma luva de cozinha tá 11 reais. Olha, gente. Olha, que paninho bonitinho. Pegador de panela, qualquer coisa, né, Beca? Paninho de prato aqui, gente, ó. Atacada dos presentes, gente. Tá lindo, gente. Luva de segundo ponto pra cozinha. Rapaz, amei, gente. Tá gostando, Beca? E aí, Renatão, tá aonde? Opa, eu tô aqui numa tacada dos presentes, num... Sei, tô de jardinagem. Ponto da Boa Vista. Ponto da Boa Vista. No centro aqui de Recife. Recifão. O zantar de mangueira. Vamos ver aqui os preços de mangueira. Mangueira aqui, 15 metros. Muita promoção boa aqui, pessoal. 44,90. 45 reais. Mangueira de 15 metros, é. De 10, ó. Também, ó. Por 31,90 aqui, ó. 10 metros. A gente tá mostrando pra vocês aqui uma coisa que eu achei muito legal aqui, ó. Ó. As fazinhas pra... Jardinagem, pessoal. A gente tá no setor de jardinagem, né, Renato? É. 15 reais, ó. Esse escadorzinho. 15 reais. Olha esse escadorzinho aqui, ó. Meu gasto. Isso aqui também, em torno de 15 reais também. O que mais aqui, Renato? Ó, quanta coisa legal, pessoal. 14,90. Muita coisa pra quem tem jardim, né? É. Olha só as maiores aqui, ó. 26, ó. Jardinha. Jardinha. Olha ali, vinhadinha ali. Se você tá gostando, pessoal, dá o teu joinha aí. Dá o teu joinha aí. Se inscreve no canal. Vem de Fusca hoje. A gente tá no Recife. Tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 38,49. Aí, ó. Conexões aí, pessoal. Regador. Regadorzinho. Regadorzinho tá 14,49. R$14,49, né? Ó. Conexão, R$1,75, ó. E essa tramontina aqui é massa. Aí, ó. Qual é que tu achasse, Renatinho? Que o cara escolhe essa aqui, né? Essa aí. Olha como ela é, pessoal. 23. A pessoa escolhe qual jato quer, ó. Regula aí, Renato. Pessoal, miga aí. Tive a chuveirinha aqui, ó. Tem as... A calibragem. Tem... Bicônia, ó. Tem de leque, máximo, fininho, triplo. É a pessoa que escolhe. Olha o gosto do cliente. Isso aqui é tesoura para frutas. Olha a tesoura para frutas. Pra nem ter outro na altura, então. Muita coisa legal. Aqui agora num setor... Entrar no setor... De cachorro. Olha, Rebeca, bestinha aqui. Fica bem encantada com tanta coisa. Ai, eu quero ir com o braço, gente. Olha por aqui. Vem, Bequinha, junto. Oi, Bequinha. Bequinha, toca. Olha a toquinha. Ai, gente, olha. Vai, casinha, Bárcia. Ai, gente, a tia fica gostosa. Ué, cinquenta e cinquenta. Ai, gente, eu tenho outro. Aqueles cento e nove cento e troço. Ai, gente. Vai por aqui, gente. Que coisa linda. É muito linda. Ai, Beca, é muita coisa fofa. Grava, Faltinha, gente. Olha que mimo. Hein, Beca? Que batom. Pra brasão. Ai, meu Deus. Brasão, gente. Brasão. Olha pra que pra brasão. Ela é pequenininha. Não gosta é. Ai, meu Deus. Isso é o que? Cola. Hum, compra. Foi pôr e sessenta. Pega um e para carro. Olha. R$90,00 jogando tapete. Nós temos mais baratinho aqui, gente. R$30,00 esse. R$30,00. Bebezão, eu comprei um desse. Quando a gente comprou bebezão, veio com os tapetes velhos. Eu botei um desse mesmo, enquanto a gente não compra o de fosso. R$30,00. Vem de Fusca. Vem de Fusca.